Então a gente começa a pensar de uma forma integrada nessa logística e como que isso tem a ver com grandes eventos, com shows que a gente sabe que trazem pessoas, turistas, e aí hoje já foi divulgado toda a receita em função do evento. Quer dizer, que ótimo, que maravilhoso. Agora, será que a gente não pode também, e os empresários que estão por trás desses eventos, também pensarem, poxa, mas como é que eu posso fazer esse evento de uma forma que eu vou gerar menos emissões e que, no caso da opção do gás, que eu ainda vou economizar dinheiro. Porque o diesel não está baratinho não, o diesel está muito caro. Então, quer dizer, você tem uma oportunidade no transporte de carga, no transporte de pessoas, na geração de energia, quer dizer, você tem uma oportunidade de reduzir o custo, trocando de diesel para gás, e ainda por cima reduzir as emissões. Poxa, aí realmente você está batendo dois coelhos.